Tenho saudade da querida terra Onde passei minha pequena infância No amor primeiro sonho de criança Que lá ficou, se ainda existe, não sei Lembro o riacho em que nós brincamos Em tardes mornas em pleno verão Sinto em mim, alma de criança Brincar no vago do meu coração Tenho receio de chegar sorrindo Jorar depois na hora de partir Noite de sono já perdi chorando A contemplar a paisagem bela Vejo a escolinha onde eu e ela Trocamos juras de amor e paz Se eu puder voltarei um dia Na esperança de revela então Se a encontrar vou chorar de alegria Pra confortar meu pobre coração Tenho receio de chegar sorrindo Jorar depois na hora de partir Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!